falando do Mega Man para aquele, cara as pessoas me diziam que eu estava louco, mas hoje eu consegui provar que eu não estou louco, há muito tempo eu já digo, desde que lançaram que lançaram pela primeira vez anunciaram a música tema no Mighty No. 9 e para quem não está familiarizado eu vou mostrar para vocês o que é vermelho? Não sei mas vai ficar vermelho ih, eu liguei lá, ah tá, estou explicado foi mal conectou no play do meu irmão jogando está jogando o Mighty Frontiers tá muitos diziam que eu estava louco eu vou mostrar para vocês a abertura de música tema de Mighty No. 9 aqui ó olha o jeito que é a música tema do Mighty No. 9 escutem bem não, peraí eu já vou chegar lá já vou chegar lá escutaram escutaram essa foi a música tema de Mighty No. 9 só que cara, na hora que eu escutei eu falei mano lá para 2006 2004 algo por aí meu pai comprou um celular digamos que era a época onde os celulares começaram a ser mais pequenos e foi a época da moda dos celulares flips e celulares que vinham com câmera então ele tinha uma câmera de 0.8 megapixels e ele também tinha acesso à internet que era comum até depois os celulares terem acesso à internet nessa época só que ninguém nunca usou internet nesse celular porque ou era muito caro ou ninguém conseguia mexer naquela desgraça porque era por texto tudo por menus e tal então era muito esquisito e esse celular específico era um celular do LG MG200 e nessa época os celulares não conseguiam reproduzir uma música MP3 da vida então o jeito que eles reproduziam a música é por ringtone que eles utilizavam meio que você pode usar a semelhança de consoles por exemplo você pega um sample então você utiliza esse sample para fazer a música e tal que são os ringtones que ficam popularmente conhecidos e o meu pai ele ficou com esse celular durante cara eu acho que até 2012 talvez 2014 algo assim ele ficou muito tempo com esse celular e sempre com o mesmo toque de celular e era frequente em L&T bastante chamadas recebeu bastante chamadas por causa do trabalho dele e tal e essa música ficou brudante muito tempo na minha cabeça e eu falei mano essa é a música do Mighty No.9 só que durante anos eu cacei algum vídeo alguma coisa que tivesse para mim essa que eu conseguisse ver os toques desse celular para confirmar isso que eu não estou maluco só que eu nunca consegui encontrar eu encontrei de vários celulares inclusive da LG Flip mas eu não consegui o dele até que há um ano atrás o nosso querido guerreiro David Kowa coletou todos os ringtones desse celular para quem tiver curiosidade esse aqui ó celular Flip LG MG 200 dos esse celular aqui ó eu joguei muito legal nele escutem esse Winston peraí ó é o próximo agora eu vou voltar na música tema do Mighty No.9 do Mighty No.9 eu não estava maluco é exatamente a mesma música cara eu gostei das duas na verdade é mais essa parte do trecho inicial depois ela fica bem diferente inclusive essa música do Mighty No.9 é muito boa mas a música do celular também era boa pra caramba eu gostava bastante dela depois ela muda mais pra frente é só esse primeiro terço já fica bem diferente aí já depois começa a lembrar um pouco o Mega Man Legends mas cara hoje eu acho que sei lá cada uns seis meses assim eu sempre lembro assim puta cara eu tenho que encontrar essa música aí eu vou atrás inclusive já quase comprei esse celular só pra provar que eu não tô louco é você consegue até encontrar pelo Mercado Livre mas cara é a mesma música pronto já provei que eu não sou um maluco é sério eu fiquei muito tempo correndo atrás disso cara eu não posso